Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje, pessoal, quero trazer aqui para vocês a pedido de vários inscritos aqui do nosso canal, o canal da Flávia Kalina, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo. Se você não for inscrito, deixa o seu like aí para recomendar e ativa o sininho para te notificar para vocês não perderem nossos vídeos, beleza? E lembrando que o canal dela já está com um pouco mais de 7 milhões e meio de inscritos. Rolando mais embaixo aqui, vamos ver os vídeos dela mais recente. O primeiro vídeo dela aqui mais recente, que foi postado há 14 horas atrás, 191 mil visualizações, aprendendo a andar. Flávia Kalina, segundo vídeo, um dia atrás, 204 mil visualizações, viramos animais. Agora vamos ver aqui, pessoal, hein, classificado por... Vamos conferir os vídeos mais antigos, que são os primeiros vídeos dela postados aqui no canal. O primeiro vídeo dela aqui mais antigo, que foi postado há 11 anos atrás, 308 mil visualizações, aplicação de pó. Segundo vídeo, 11 anos atrás, 64 mil visualizações, maquiagem de olho. E o terceiro vídeo, que também foi postado há 11 anos atrás, 28 mil visualizações, 28 mil visualizações, olho, parte 2. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir agora os vídeos mais favoritos que ela tem atualmente. O primeiro vídeo dela aqui mais favorito, que foi postado há 4 anos atrás, 68 mil visualizações, piscina é a nossa paixão. Segundo vídeo, 4 anos atrás também, 63 milhões de visualizações, uma manhã de atividades. E o terceiro vídeo, que também foi postado há 4 anos atrás, 48 milhões de visualizações, coragem no tanque de bola. Eu já puxei o canal dela aqui, pessoal. Atualmente ela tem aí 1.772 vídeos upados para o canal dela. O canal dela é brasileiro, tipo de canal, pessoas, e foi criado dia 10 de maio de 2007. Rolando mais embaixo aqui, vamos ver aqui o crescimento do canal dela. Pessoal, esse canal está ganhando 2.660 novos assinantes diariamente, visualizações de vídeo 1.610.466 e ganhos estimados em dólar entre 403 a 6.400 dólares. Agora vamos ver aqui a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, como sempre, a gente sempre pega o menor valor, que é um valor que pode estar chegando próximo aos ganhos do canal, tá, pessoal? Não é um valor real. E o menor valor de hoje está 12.100 dólares. Vamos multiplicar pela cotação do dólar, que está 5,35. R$ 64.735, vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente, pessoal. R$ 776.820, né? Está vendo aqui para vocês conferirem comigo? Mensais em dólar, 12.100 dólares, né? Atualizado na data de hoje. Mensais em reais, 64.735 reais. Anuais em reais, 776.820 reais. E você também pensa em ganhar dinheiro com o YouTube? Quer faturar grana com o YouTube aí de dentro da sua casa? Então, acesse aqui o primeiro link aqui da descrição desse vídeo, que eu vou deixar uma aula grátis para vocês assistirem sobre ganhar dinheiro com o YouTube, beleza? Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais!